A única questão de fazer ele no Zoom é que você tem que dar um tempo de resposta, porque se você falar em cima do outro, não dá para escutar, porque o canal do Zoom é um só. E, às vezes, também acontece o ritmo perto de um pouquinho, porque tem o tempo, como chega para o outro. Às vezes, a gente não tem certeza se o outro ouviu e, quando vê, ele está fazendo. O tempo de conexão de cada um é totalmente diferente. Mas super funciona. Viviana, me diz uma coisa. A gente estava começando a entrar nessa fala que são dos ganhos. Quais são os grandes ganhos dos jogos teatrais? Os benefícios? A gente sabe que as pessoas hoje procuram teatro não é só para ser ator. As pessoas estão atrás de uma atividade de desenvolvimento pessoal, de se divertir e se desenvolver de uma forma lúdica. Se você pudesse falar para os pais, para educadores e até para os próprios adolescentes, quais são esses ganhos? São muitos. Um foi o que eu falei, eu acho que foi o espaço da generosidade. A gente está vivendo um mundo que, cada vez, cada um se fecha no seu quadrado, literalmente. Quando a gente está fazendo teatro, isso não é possível. Mesmo nos nossos quadradinhos aqui, a gente está o tempo todo que eu brinco, conectado. Não tem como. Então, foi aquilo que eu falei no início, eu acho que é o espaço de troca com o outro. Não se faz sozinho, de forma alguma. Então, você tem que estar disponível para o outro. Então, isso é a primeira coisa que eu acho que trabalha dentro do teatro, que é fundamental para a vida lá fora. Você abrir o seu olhar para o outro, abrir a sua escuta para o outro. Eu até brinco, não adianta você ficar também pensando assim, ah, eu já sei o que eu vou fazer nessa cena. Não é cena de improvisação, num jogo, você não tem como saber, você não sabe o que o outro vai fazer. Então, de onde vem a sua inspiração? Do outro. Você não pode, ah, eu quero fazer tal coisa. Não adianta o outro falar assim, você me vende esse som? Aí você responde maçã. Porque você quer fazer uma cena sobre maçã. Mas não foi isso que o outro perguntou. Então, você tem que estar também o tempo todo no exercício de desapegar das suas ideias, né? Também. Não é uma coisa assim, ah, eu quero que seja desse jeito porque eu quero. Não dá. Nisso, num jogo, numa improvisação, não dá. Às vezes até acontece, mas você tem que estar disponível para quando você vai abrir mão da sua ideia e entrar na ideia do outro. E quando você vai dar a ideia e vão embarcar na sua ideia, né? É esse jogo de estar disponível, estar sensível para isso. Isso, eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é o estado de presença também que a gente tinha falado. Você tem que estar o tempo todo presente. Então, você exercita o foco, você exercita a concentração. Porque se você foge dois segundinhos, você já não está mais em cena, né? É igual aquele exercício do início. Então, se chega uma pessoa e pensa assim, aquele exemplo. Ah, eu quero falar sobre maçã. Ih, não está mais aqui. Está ali. Então, é o estado de atenção, de presença. E atenção com tudo. Você tem que estar atento a tudo à sua volta. E aproveitar tudo que está acontecendo. Quem aqui já não fez um espetáculo, que aconteceu alguma coisa inusitada? Aí você para. Não, você segue o barco, né? Você ou aproveita aquilo que aconteceu e traz para a cena, né? E aí fica até engraçado. Já fiz uma cena que a minha cabeça de dona relâmpaga caiu. Correndo atrás do meu filho. E aí eu... Ah, meu Deus! Está vendo? Menino, você me faz perder a cabeça. O público veio abaixo. Maravilhoso. Sei lá o que veio na hora, mas se você está atento ao que aconteceu. Eu não podia fingir que não caiu a minha cabeça, era um raio assim. Era um espetáculo chamado A Fada que Tinha Ideias. Adaptação do livro da Fada que Tinha Ideias. E eu fazia a dona relâmpaga. Essas são coisas que vão acontecer. Você tem que estar ali presente o tempo todo. Mais ganhos. São muitos, né? Outra, eu acho que uma cena de improvisação, um jogo, uma cena, a gente constrói tijolinho por tijolinho, né? Cada um chega com um pouquinho de ideia, um pouquinho de ideia, um pouquinho de ideia. E aí, ó, é realmente o espaço da generosidade do coletivo. Quando você pensa assim, eu quero estar muito bem em cena. E aí... Mas se o outro que está com você na cena está viajando, não está ali presente, o que você faz? A cena anda? Então, basta você querer estar bem em cena? Será que... Entende? É o tempo todo você entender que você precisa ali do outro para que a coisa aconteça. É uma engrenagem, né? Hã? É uma engrenagem. É um sistema de engrenagem. É um sistema. Se uma peça falhou e quebrou, a engrenagem toda, olha, vai sentir. Muitas vezes vai parar. Então, é o espaço de pensar no coletivo, né? Que eu acho que está tão fora de moda no momento. E que precisa ser exercitado. Eu acho também que é o espaço da convivência com as diferenças. E é importantíssimo, porque você está o tempo todo em troca e em contato com o outro. Então, estar em contato com o diferente é fundamental para abrir seu olhar também. Você conviver só com as pessoas que você tem afinidade é uma coisa. Agora, quando vem uma pessoa com outro universo, com outra, né? Outra vivência. Porque somos, né? Cada um vem de uma família. Cada um viveu coisas completamente diferentes. Teve experiências diferentes. Então, é o momento de troca. Por exemplo, num exercício de combinação, que todo mundo joga as ideias, você vai conhecendo ali as pessoas, né? O que é o universo dela que você vai aprendendo. E aí, ó, você apreende e vira bagagem sua também. Opa, olha isso aqui também. Agora eu já sei como é que é. Eu entendi. E para fazer teatro também, acho que a gente tem que ler muito, assistir muito filme, assistir muita peça. Como eu falei, é importante a gente sentar para assistir, entender algumas coisas. A gente tem que abrir mais nesse horizonte, além da questão da observação. Qual é o nosso material? A vida, né? Então, você tem que abrir os olhos para a vida. Perceber tudo que está lá fora, né? Perceber as pessoas. Então, eu acho que é o tempo todo o exercício de percepção do outro. Que eu acho que é um dos ganhos de tanto, né? Falei de alguns aqui. Não sei se falei de todos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto